Eu fatiei todas elas e posicionei elas na gradezinha. E é muito leve também, é incrível. Então eu posso, por exemplo, na primeira... Ah, elétrico! Ele é elétrico. Então, por exemplo, na primeira bandeja eu posso colocar morango, na segunda eu posso colocar outra fruta. Outra fruta. Ó, se você olhar aqui, eu coloquei até... Quer quebra? Pode abrir. Aqui embaixo eu coloquei os tomatinhos. Ai, o tomatinho que gra... Olha o tomatinho que graça! Inclusive eu fiz até pra você uns tomates secos, são incríveis. Muito obrigada. Acabei de lavar a mão, hein, gente? Ó, embaixo aqui eu coloquei ervas, que também dá pra desidratar. Eu desidratei melissa, capim santo, aí são os morangos e os kiwis, aí são as bananinhas, aí é a maçã. A maçã fica chips. Em cima, a laranjinha. Cadê? Cadê, Regina? Isso, a laranjinha. E, Rê, essa máquina é tão incrível que dá pra você... Olha, quem trabalha com pasta americana, você seca, seca, dá pra secar as modelagens. Quem faz biscoito de glacê real, ela também seca. Eu posso tirar as bandejinhas e mudar a altura? Pode, pode sim. Tá, meu bem. O nome da máquina, já vou te falar. Slow Juicer, o site é slowjuicerbrasil.com.br. Mais importante, o telefone, 92007-3953. A Slow Juicer é elétrica, 92007-3953. E o site, pra você saber como que é a entrega, como que funciona o preço, é slowjuicerbrasil.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Sexo e Legendas por Quintena Coelho